Como é que tá o pé do Water Ryan aqui? Pé do Water Ryan tá bom aí Water Ryan's foot Pé do Water Ryan Ah, peguei a gente pra atirar logo Tá ao vivo aí? Aqui tá construindo um ao vivo Tá entrando aí? Não pode mandar beijo pros familiares não? Pela regra do desafio das lives Não vou fazer nada, né? Estamos engessados aqui Tem que seguir aqui o protocolo do desafio das lives Boa noite, meus amigos Essa é a live de número oito Só faltam duas Nesse desafio das lives Que antecede o webinário dia 28 Do curso mais completo de chá e calcanhar Atualmente o mais completo do Brasil e do mundo Tô aguardando os grandes mestres aí Pra fazer um curso de chá e calcanhar mais completo que o nosso Tá certo? Pessoal Hoje são temas variados aí O pessoal mandou Via É, acho que isso Não é story É direct Via direct Pra nós comentarmos aí Vários temas, né? Então Vamos começar hoje É uma coisa interessante Primeiro a gente vai abordar Essa diferença Que existe, né? Entre o professor O atleta E o coach O treinador Aqui no Brasil A nossa cultura Existe uma confusão muito grande, né? O brasileiro em regra Tem uma tendência A associar Professor Treinador Ao cara ter sido um grande atleta Então é muito comum isso, né? No jiu-jitsu Então é impressionante O cara ganhou o quê? Foi campeão do quê? Aqueles invejosos Mais ordinários Sempre vem com esse argumento, né? Um argumento pobre Uma coisa horrorosa E, inclusive Esses mesmos Usaram esse argumento Com o John Danahar, né? Quando o John Danahar Começa a surgir Como treinador E começa a ganhar O Gordon Roy Ganhar tudo Da faixa roxa pra frente Esses invejosos Já começavam O que o John Danahar ganhou? Eu adoro isso Ele foi campeão mundial Ele foi campeão do quê? E o cara Fazendo um trabalho Maravilhoso Em Nova York, né? Na academia do Renzo Grace E preparou hoje O time mais completo De grappling do mundo, né? Hoje quem tem condição financeira E quer aprender grappling moderno Ele tem que ir pra Nova York E ver se é aceito Na academia do Renzo Lá do John Danahar, né? Aquele blue baseman, né? Por um azul que eles falam Onde os melhores atletas De grappling do mundo estão, né? Então, hoje Quem quer realmente se testar Se sabe grappling ou não Tem que passar na academia É o John Danahar, né? O John Danahar, hoje Para o grappling É o que o Carson Grace Foi no passado Pro vale tudo É a mesma comparação, né? O Carson Grace A academia dele Praticamente explodiu Vale tudo, né? Com os maiores nomes do mundo No vale tudo E o John Danahar Hoje é o responsável Pelos melhores atletas De grappling do mundo Certo? Então, o americano Tem uma cultura Diferente da nossa Lá o americano Ele separa, né? O cara é professor Então, dá aula na high school, né? Nas academias Esse cara aqui É atleta Competidor Né? E esse aqui é coach É o treinador É o cara da estratégia, né? É o cara que Organiza a equipe Que fala o que tem que fazer E todo mundo segue Isso é muito interessante Aqui no Brasil Isso tem uma característica interessante, né? Os nossos atletas Em regra Claro que há exceção Mas em regra O atleta brasileiro Quando tem algumas conquistas Em série No jiu-jitsu Na faixa preta Primeira coisa Que ele faz É montar A própria equipe Com a sua logomarca E mandar o professor Passear É uma coisa Interessantíssima Na nossa cultura No entanto Que você vai Nos torneios de grappling Nos Estados Unidos Geralmente Os brasileiros Não tem treinador Quem que é o teu técnico? Ou é o aluno Da academia dele Ou é o parceiro De treino Né? Ou não é ninguém Né? Já Os americanos Tem técnico, né? Geralmente É o técnico Que tá com o cara Há muitos anos Acompanha o cara Mesmo ele ganhando Não dispensa o treinador O Gordon Ryan Ganhou tudo Vem de uma vitória Para a DCC Espetacular Ganhando peso E no absoluto Ele ganhando peso E no absoluto Seis meses Depois de operar O ligamento Do joelho Eu já operei Meu ligamento Não é fácil A cirurgia E é pior A recuperação A fisioterapia Pra você destravar O joelho É terrível Terrível Como é que um cara Desse Meu belo joelho E seis meses Depois Disputo a DCC No peso Que é o peso Pesado, né? E depois No DC absoluto E ganha tudo Quer dizer É um fenômeno Mas quem tá lá No corner? O John Dara O mesmo treinador Desde a faixa roxa Com ele No projeto De estourar Campeão Mundial Ele não mandou O cara embora Até hoje Ele se mudou Pra Porto Rico E faz questão De pagar Pro Dara E ir lá Em Porto Rico Organizar os treinos, né? E essa relação Pessoal, né? Ela é diferente Do Brasil No Brasil O atleta Geralmente Manda o professor E o técnico Passear, né? E aqui no Brasil É O Há uma Coisa interessantíssima Porque é essa questão, né? Não, mas esse técnico Aqui Foi campeão do quê? Não tem nada a ver Meu querido O fato de você Ser um atleta De competição E ter sido campeão Um bom atleta Não lhe vai Não lhe vai Transforma Necessariamente Num bom técnico Nem num bom professor São coisas diferentes A arte de ensinar É uma arte A arte de disputar Né? Lutar É outra arte E a arte E a arte da estratégia Do coach É outra arte Então são Não é claro Existem pessoas Que conseguem reunir Os três talentos Num só Foram atletas excelentes São técnicos excelentes E são professores excelentes Parabéns Mas é raro Né? É muito difícil O cara ter os três talentos Num só Já nos Estados Unidos Como eu disse Eles dividem bem isso aí Então eles respeitam muito O professor O high school O professor de academia Respeitam muito o técnico O coach da equipe E o atleta Né? Então essa diferença É muito interessante Aqui no Brasil Pra gente começar a mudar Essa cabeça Durante muitos anos No Brasil Criou-se um mito Né? Tinha uma mística Só tem jiu-jitsu E vale tudo No Rio de Janeiro O resto do Brasil Não sabe nada Então durante muito tempo As pessoas acreditavam nisso Né? Que só tinha gente boa Pra lutar jiu-jitsu Ou vale tudo Na época No Rio de Janeiro Saiu no Rio Era tudo pangaré Né? E o próprio carioca Acreditava nisso também Né? Vamos lá Aqui nós somos melhores Aqui nós somos melhores E tudo no Brasil Até então Girava em torno No Rio de Janeiro A própria capital Né? Durante muitos anos Foi lá Então tudo era no Rio E é interessante Que a primeira situação Que essa mística Foi Levou um golpe Foi num vale tudo Do Carson Grace Contra o Ivan Gomes Né? Que ocorreu no Recife Em 1963 Quem esteve lá E no documentário Comentou a luta Garante que o Ivan Gomes Venceu a luta Deu uma taca No Mestre Carson Porém A luta oficialmente Foi um empate Né? O pessoal ficou Tão impressionado Com o Ivan Gomes Que convidaram ele Pra ir pro Rio de Janeiro Pra treinar com os Gracie E foi Aceitou E ficou lá Até 67 Treinando no Rio de Janeiro Depois seguiu Vida própria Mas você vê Foi a primeira situação Que alguém Fora do Rio de Janeiro Né? Num vale tudo Conseguiu sucesso Contra um Super campeão Que era o Carson Grace O próprio Carson Grace Depois Confirmou Que foi o oponente Mais difícil Da vida dele Né? E... Isso num vale tudo No Jiu Jitsu O primeiro grande impacto Que havia Jiu Jitsu Havia vida no Jiu Jitsu Fora do Rio de Janeiro Ele aconteceu em 99 Foi uma luta Entre o Barbosinha Contra o Roller Grace O Roller era Super campeão Não perdia pra ninguém E o Barbosinha Vinha do Judo Né? Muito bom no Néo Asa Depois Jiu Jitsu Mas não tinha ainda Aquele nome, né? E foi fazer A final do Mundial Lá com o Roller E o Barbosinha Ganhou Né? Barbosinha de São Paulo Né? Aí Ficou mostrando Que o Jiu Jitsu Não estava só No Rio de Janeiro Né? O grande Opa Tem Jiu Jitsu Tem vida Fora do Rio de Janeiro E depois Nós tivemos Em 2001 Né? O Margarida Sendo campeão De Jiu Jitsu Absoluto No peso Paulistano Também dando Ali um 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 Choque Né? De A partir daí Evidentemente Que outros estados Começaram a surgir E a despontar Então hoje não é só Rio de Janeiro Temos aí Minas Gerais Paraná Pará Amazonas Né? São Paulo Os grandes campeões Mas essas lutas Foram as mais impactantes Assim Até na mídia Né? Pra dar aquele impacto Nossa É o Rio Perder Isso é que perdeu Hegemonia Rio de Janeiro Né? E foram esses combates Que eu citei aí O Barbosinha E o Margarida Né? Na questão do Vale Tudo Foi o grande Ivan Gomes Né? Que Segundo As pessoas Que lá estavam E deram depoimento Nos documentários Teria ganho Essa luta Mas a luta Oficialmente Foi um empate Né? Mas o próprio Carso fala Que realmente Até machucou A Kravícola Que o Ivan Gomes Realmente deu Um apavoro ali Deu um soador Do mestre Carso Rapaziada Me perguntaram aqui Né? Tanto com o papelzinho Hoje aqui Que eu imprimi Os e-mails Né? Me perguntaram Como é a metodologia De treinamento E de estratégia Que o John Dara Utiliza, né? E é muito interessante O Craig Jones Ele treinava Lá com o Locke Langellas Na Austrália Quando o Craig Jones Foi lá nos Estados Unidos E viu o sistema Do Danahar Nova York Ele pediu Para treinar também Lá no Danahar E deu uma evolução Fantástica, né? Eu digo que o Craig Jones É o Garrincha Do Grappling E o Gordon Ryan É o Pelé Né? A dupla É realmente Muito difícil Para alguém ganhar Nesses caras No momento Né? São fenômenos O Danahar Tem uma estratégia De treino E ele explica Isso no seminário E também nos DVDs Que ele vende, né? Para quem não sabe O Danahar É formado Em teologia, né? Ele tinha muita depressão E fez um livro gigantesco Falou sobre Deus E religião E vivia deprimido Até que o Renzo Deu uma catracada nele Isso que ele conta Isso que ele conta É o Renzo Falou Rapaz Para com essa loucura De ficar procurando Deus em livro Em livro Em livro O Deus está no sonho Da pessoa Vamos, vai lutar jiu-jitsu Larga essa depressão Aí E realmente o jiu-jitsu Salvou o Danahar Parou de tomar remédio De depressão E virou outra pessoa Né? E usou toda essa inteligência Que ele tinha Esse talento Né? O cara é um gênio Para focar No sistema de grappling Que ele criou Muito vencedor O que o Danahar defende E eu concordo com ele Quando você vai lutar Você sempre tem que estar Atacando o oponente Por quê? Quando você faz Ataques combinados Em sequência Você obriga o oponente A ficar se defendendo Se defendendo Se defendendo Ora Geralmente Quem só se defende Não vai ganhar a luta Né? No máximo Eu consegui um empate Tá certo? Se você me dá 10 ataques Se eu faço 10 defesas Eu não fiz um ataque em você Né? Como é que eu vou ganhar essa luta? Né? Então o Danahar defende isso Ataques combinados Né? Em sequência Sem parar Tá? Sempre dando bote Por quê? Ele acredita que o oponente Defende um Defende dois Defende três Mas em algum momento Ele vai estar distraído Ou cansado E esse bote vai entrar e pegar Né? Então Todo atleta do John Danahar Luta para finalizar Na academia dele Lá no Blue Basement Na academia do Renzo Que eles treinam Não tem treino De pontuação É para pegar Certo? Os treinos estão Realmente visando A finalização Isso é bacana Porque no Brasil Em regra geral É... Não estou criticando Mas é uma realidade A gente constata isso É... Como se supervalorizou A luta de kimono No esporte de jiu-jitsu esportivo E há regras específicas Né? Uma vantagem Então A pessoa quer ganhar A luta Né? Tem que botar medalha Então É luta para ganhar Não é... É outro objetivo Não é finalizar Né? É a passagem É pegar a lateral Pegar as costas Né? E já o grappling Que o Darren Defende É buscar Sempre a finalização Né? Não tem... Não se amarra A luta lá Por isso Que tem que ter Um preparo físico Absurdo Né? Para acompanhar O ritmo dos caras Tá? Então Essa metodologia Do Darren É sempre focada Nisso O tempo todo Ataque 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 E quando ele surgiu Com a questão Dos pés O que ele percebeu? Que havia uma dificuldade Havia um buraco No grappling Quem disputava grappling Vinha do jiu-jitsu esportivo E lá não havia calcanhar Certo? Então quando o cara Vinha disputar o grappling Ele geralmente lutava O mesmo jiu-jitsu Que ele fazia de kimono Ele migrava Para fazer então Sem o kimono Tá? Mas esquecia Da questão do calcanhar Porém Como os campeões Ali Era do próprio jiu-jitsu Você não via muito calcanhar Né? Você via muita passagem de guarda Pressão na passagem Pega a lateral Pega as costas Esse era a dinâmica O Darren A gente sacou Falou Peraí Como é que eu consigo montar Um time campeão Em pouco tempo Né? Para bater nesses grandes mestres Calcanhar Então ele Ele pega o ashigarame Que quer dizer o que? Pernas entrelaçadas Em japonês Faz várias entradas Ashigarame De baixo para cima Né? Que o foco da equipe dele maior É jogar guarda sentada Né? E o oponente em pé E conta Com um erro Cruel Né? De quase todos De todos Né? Os oponentes do Gordon Que perderam para ele Que era o Gordon Sempre sentado no chão E o oponente Já acostumado com a regra Do jiu-jitsu esportivo O oponente em pé Caminhava para frente Em direção ao Gordon Ele entrava no golpe do Gordon Bastava o Gordon Segurar a mão Ou segurar Dois em um Tríceps e antebraço Ou segurar a nuca E já entrar O bote Do ashigarame Já estava no qual ganhar Então ele ganhou muitas lutas Depois você revendo a luta E entendendo A dinâmica Do que eles treinam Do que eles ensinam Basicamente Os campeonatos Que eles estavam ganhando É o que eles treinavam E o oponente Fazia exatamente O que eles queriam É muito louco isso, né? E o pessoal então Não entendia a dinâmica, né? Nós vimos o Gordon Ganhando Na DCC Do ciborgue, né? Com extrema facilidade E o ciborgue É o super campeão, né? Nós vimos Ele ganhando O Matheus Diniz Ele finalizou o ciborgue Finalizou o Matheus Diniz Finalizou o Napão Num torneio separado Ele finalizou o Napão Em menos de um minuto Em menos de vinte Não deu um minuto e vinte Com calcanhar Então isso aí Deu um choque De realidade Então as pessoas Passaram a ter que Botar a viola no saco E falar O cara é bom O método do treinador O Gordon é bom Os caras são bons Estão na nossa frente Alguns não aceitaram E a gente vê muita briga Na internet Entre o Porque o Gordon não é fácil, né? Você provoca ele E devolve a provocação Ele é terrível Ele realmente é Bom de discussão, né? E o pessoal odeia ele, né? Mas eu acho que Esse odiar o cara É bobagem Tem que reconhecer Que o cara é bom E aprender com o cara Ver o que ele faz de melhor E bolar alguma coisa Para combater O que ele faz de melhor Eu tenho estudado O jogo dele há muito tempo E no meu curso De calcanhar, né? Que vou lançar Ele é vinte e oito Pela Hotmart Nós temos lá Um espacinho Dedicado ao Gordon Ryan, né? E eu passo ali Várias sugestões Muito interessantes De como matar Aquele jogo Sentado dele Já atacando o pé Porque a rapaziada Tem tentado Matar o jogo deles Para passar a guarda E não tem tido sucesso Pode ver aí O Yuri Simões Que é um tremendo Passador de guarda Não conseguiu, né? Matheus Diniz Não conseguiu Todos foram finalizados Pelo Gordon O próprio bochecha, né gente? Que para mim É um fenômeno Em trinta minutos Voltando com o Gordon Não conseguiu nada também E perdeu por pontos Para o Gordon Naquela final Da necessidade absoluta Então A gente mostra ali Foi muita pesquisa, tá pessoal? A gente pesquisa demais O que fazer Contra aquela guardinha sentada dele Para não expor o calcanhar, né? A dinâmica é totalmente diferente Da dinâmica que esse pessoal tem feito Os grandes campeões estão fazendo Estão perdendo A gente fez tudo ao contrário Tá certo? Vamos buscar na escola Do Carson Grace Um ensinamento De como passar A guarda sentada Mas a gente não quer passar A gente usou o ensinamento Do Carson Para poder depois atacar o pé E pegar aquele pé Seja através do Aquiles Lock Que eu recomendo, tá pessoal? O meu curso não é de Aquiles, né? É de calcanhar Então eu foquei no calcanhar Mas eu acredito Que a melhor posição Para pegar o Gordon É você usar o sistema Que ele explica lá, né? Você caminhar para trás Aí você obriga ele A te perseguir, né? Lembrando Quando você ajoelha Está próximo a ele Ele não põe as mãos no chão Ele usa os calcanhares Do tatame Para avançar o quadril E colar em você Porém, quando você está Muito longe dele Ele tem que botar a mão no chão Para fazer duas, três caminhadas É nesse momento Que ele está com as mãos no solo Que você tem a grande chance De fazer o que a gente explica Tá certo? E você ser um atleta Com condição física boa De velocidade E fazendo aquela movimentação Tem chance sim De pegar Porque o que acontece hoje O pessoal vai lutar com ele E fica naquela Luta para ver se empata Né? E com medo, né? Não dá o bote Não acredita Pô, nós vimos na BCC Naquela final do absoluto O Bochecha Com a mão Laçou a perna No Gordon, né? O Gordon Olha para trás Para o treinador Dá uma risada Como me catalou Acho que vai me pegar Esse dar risada Voltar Leva cinco segundos Pessoal Então a gente A gente tem que treinar Com confiança Os ataques de pé, né? E eu Insisto com vocês É muito complicado De falar isso Que pode soar arrogante Mas não é Tá bom? Não é arrogância não É sinceridade Se dá o pé Para uma pessoa Que está treinando Está estudando a técnica Está desenvolvendo Se dá o pé Para ela Laçado Cinco segundos Eu acho Que você Tem que ser finalizado Não tem como Você dá o pé Cinco segundos Laçado E não bater Né? Eu acho Muito difícil Com a técnica Correta Se der o Assim É complicado Você vai Dar o pé Mas Eu não vou falar Para mim Que eu não sou atleta Né? Na condição física É uma bocaria Mas você Dar o pé Para um aluno No meu Cinco segundos Com o pé Laçado É difícil Mesmo Se o guarda Vai Aí O mito Não bater Então ali Foi uma situação Ele deu a luta Entregou a luta Deu o pé Para o cara Segurar O cara Laçou o pé Encaixou Mas não fez A angulação correta Não fez A inversão de quadril Não colocou a mão No lugar Que é o diafragma Deixou a mão na barriga Não fez o que tinha que fazer Aí o cara Conseguiu Dar aquele deboche Aquela risada E ainda ganhar a medalha Aí eu fiquei indignado Nessa luta Contra o Bochecha Eu torci Pelo Bochecha Eu queria Que o Gordon Ganhasse no começo Mas quando ele fez Essa cena De tirar o sal Do cara De O Bochecha vai atacar o pé Ele olha para o treinador Dar risada Esse cara está louco Ali eu mudei Minha torcida E passei a torcer Pelo Bochecha Porque eu não gosto Desse comportamento De ficar esnobando Durante o combate Né? Eu não gosto Eu acho que tem que Fazer a luta Séria E não fazer o que ele fez Eu não gostei do que ele fez De debochar do atleta Que estava atacando O pé dele Não achei legal Então contra o Gordon A gente fala isso No nosso curso Que o ideal Seria os Aquiles O Aquiles Lock Pessoal É muito usado No Cat Wrestling O Cat Wrestling Não usa muito calcanhar Usa mais o Aquiles O que é o Aquiles? O colega perguntou Aí Ele tem que pensar assim A nossa mão tem cinco dedos É isso? Eu costumo falar Que a nossa mão tem seis dedos É que todo mundo Tem um ossinho aqui No punho Desse ossinho Esse ossinho Seria o nosso sexto dedo Tá certo? Esse ossinho É o que entra Nas posições Então quando você vai pegar O pé da pessoa O Aquiles Você vai procurar O tendão de Aquiles ali E esse ossinho Ele entra ali Então quando você Fecha o pé Da pessoa A pessoa parou o pé errado Ela parou o pé assim Eu não vou puxar o pé Porque está Eu quero desabar O cenário Igual eu desabrei Aquele dia Mas dá para entender A pessoa para o pé assim Tá certo? Que permite você laçar O pé da pessoa Porque se ela parasse o pé assim Você não conseguia laçar O bíceps não passa Mas assim passa Certo? Então eu te explico tudo isso Quando você laça o pé da pessoa Com o Aquiles e trava Meu amigo A luta está ganhando aí Por que? Se você travou Está o Aquiles travado Fechou Você olha para cima E vai caminhando Levantando o pé Não tem nem Não dá nem como girar O pé da pessoa O outro pé Não consegue girar Porque o Aquiles está preso A dor é insuportável Então o Aquiles lock É uma chave permitida Não é campanhar Mas pouquíssima gente Usa o Aquiles lock Tá? É muito usado No catch wrestling Quem usa muito? Sakuraba E o Josh Barnett São os reis do Aquiles lock Eles pegam muito mais Aquiles Do que chave o calcanhar Certo? E não é proibido o Aquiles Interessante isso É proibido o calcanhar Mas o Aquiles lock É liberado Mas ninguém usa assim Você não vê o cara usando Usa muito botinha reta Botinha reta Botinha reta Não é ruim Mas também A botinha reta Que a rapaziada usa E por falar Eu parei de usar Porque eu não pego ninguém Bom, mas se você usar Botinha reta Com a mão na barriga Olha o tamanho do buraco Que tem aqui Não vai pegar nem o pé Do colo bárbaro Pode ser um pé desse tamanho Você não pega A mão tem que estar aqui Diafragma E aí você diminui o espaço Faz um teste Eu tenho aqui Caneta bique Pega uma caneta bique E põe na sua axila Tá certo? Segura ela E usa a mão na barriga Olha o espaço Que fica aqui Agora levanta a mão E põe no diafragma A caneta bique fica presa Quando você vai pegar Uma botinha reta O oncolóquio americano fala A mão é aqui Não é aqui A mão é aqui Tá certo? Então se você faz Angulação correta Não existe tendão E não existe super tendão Tá certo? Muito interessante Falar Não, mas aquele cara aí Não bate O Craig Jones Enfrentou um brasileiro Que falava que não batia em nada E o Craig Jones Essa posição está no nosso curso É uma posição De uma simplicidade E de uma eficiência absurda O Da Vinci falava isso A genialidade está nas coisas Estão nas coisas simples E é verdade O Craig Jones faz posições De calcanhar Depois você estuda Mas é simples Mas é genial Nós temos seis posições Do Craig Jones Geniais Que ele usou em campeonato Finalizações relâmpagos O Tex Johnson Que pegou o cara em 25 segundos Está lá no nosso seminário Aqui ele pegou Um atleta brasileiro Muito renomado E mandou o cara Para fazer cirurgia O cara não quis bater Também está lá São todas posições Muito inteligentes Ele usa a dinâmica do movimento Só que quando ele dá o bote Nada está acontecendo Então o oponente Não sabe o que aconteceu O cara O que aconteceu aqui Porque não estuda O calcanhar Não estuda a biomecânica do movimento Não tem paciência Para estudar Só quer rolar E acredita Que vai evoluir Apenas rolando Você não consegue Isso Deixar bem claro Para você Alto rendimento Eu não estou falando Academia Treino de atletas Que não são profissionais Isso é outra coisa Alto rendimento O que é alto rendimento? É você sair do Brasil Pegar o seu avião Disputar o ADCC Ou disputar o EBI E ganhar do Gordon Ganhar do Craig Jones Isso é alto rendimento Vai derrotar o Real Madrid O Barcelona Isso aí O resto Esses torneios aqui Você está lutando Ou jogando Contra times Normais Mas eu penso Você tem que treinar Se você quer competir Para enfrentar os melhores Até ontem Eu vi uma entrevista Do Pedro Rizzo O grande Pedro Rizzo Que está treinando O Varley O Varley está vendo desacreditado Lutou aí Ganhou Ganhou bem Para o nocaute técnico Voltou a subir o Varley E aí o Pedro Rizzo Contou para o Marcelo Alonso Uma coisa Eu achei interessantíssima O Pedro Se você voltasse a lutar hoje Com quem você lutava Você queria lutar Ele falou Ô Marcelo Eu queria lutar Contra o John Jones Campeão Porque para lutar Com o Zé das Covas Eu não quero Se eu perder para o Zé das Covas Fica mal para mim Mas se eu perder para o John Jones Não Agora vai que eu ganho O John Jones Eu me consagro Então você tem que pensar Sempre em lutar Contra os melhores Em lutar Com alguém Acima de você Tá certo? Não tem sentido Até eu acho engraçado O Gordon Ryan desafia Todo mundo para lutar Toda hora desafia E ninguém quer lutar com o cara Tá certo? Todo mundo Não, eu quero uma bolsa de tanto Ninguém quer lutar com o cara Por quê? É aí que está A cabecinha Pequenininha Meu irmão Tem que cair para dentro do cara Vai que você ganha Agora Para ganhar dele Não dá para fazer A mesma coisa A mesma mesmice Que nós temos visto Que os campeões Renomados estão fazendo Né? Vai lá Eu vou passar a guarda dele Aí fica 25 minutos Tentando passar a guarda E tomando o bote Tomando o bote E se defendendo Até que ele pega a pessoa Aí você faz Você pega a luta Vai analisar com calma Eu gosto de ver a luta 5, 6, 8 vezes Com calma Aí você E anotar Quantos ataques O cara fez? Nenhum Como é que eu luto Com alguém 30 minutos? Sou puta Campeão mundial Renomado Eu luto 30 minutos Eu não faço um ataque Cara Você está maluco? Aí vai ver O cara fez 38 ataques em mim É óbvio Que ele me pega uma hora O cara me faz 38 ataques Combinados Em sequência E eu não fiz nenhum Uma hora vai entrar o golpe Agora Eu não estou tirando o mérito Do Gordon Ryan Não estou retirando o mérito não Tá certo? Mas uma coisa tem que ser constatada Os nossos super campeões Não estão lutando com inteligência emocional Nem com estratégia alguma Estão lutando com o ego Porque olha o Gordon Ryan lá E fala Esse cara Quem é esse cara? Surgiu ontem no jiu-jitsu Não é assim Você tem que entrar Para lutar com ele Olhando para aquele cara E falar Esse cara é um gênio Esse cara é um fenômeno Mas eu vou ganhar dele E fazer Partir para cima dele Os ataques E aonde ele é vulnerável Ele é vulnerável Nos pés O lugar que ele mais Ataca as pessoas Ele e o Craig Jones É o lugar que eles São mais vulneráveis Só que ninguém Ataca os caras É isso que na minha mente Não consigo entender O Craig Jones E o Gordon Ryan São gênios Um é o Garrinche Outro Pelé Beleza Estão acima na média Estão Prepara o físico Show Melhor técnico do mundo Melhor técnico do mundo De andar Mas eles são imbatíveis Não são imbatíveis O problema é que Todo mundo luta com os caras Da mesma maneira Só se defendendo Eles vão dando bote E o cara vai sentando E vai se defendendo Pelo amor de Deus O cara está sentado no chão Eu não vou andar para frente Porque se eu andar para frente Eu entro no golpe do cara Que é o Achigarame Para expor o calcanhar Só uma burrice Eu ando para trás Obrigo a me perseguir Ele me perseguiu Eu mato Uma das pernas Como é que eu mato? Eu piso Isso que ensinou não fui eu Fui o mestre Carson Gray Você pisa no pé do cara Até o mestre A Maury Mitetti Que lançou um seminário Pela Fanerics agora De kimono Mas eu recomendo A Maury Mitetti é um monstro É um gênio Ele ensina isso Você tem que pisar No pé do cara Que está sentado Só que o Maury Mitetti Ensina para passar a guarda A gente ensina para pegar o pé Porque quando você pisa No pé do cara E ele está O movimento de caça Ele está com as mãos no chão Para te caçar E você pisou no pé dele Ele perdeu Toda a movimentação dele Aí é a hora de dar o bote Na perna Na outra perna E o bote tem que ser rápido Ou aquele slot Ou Ancoloque do mesmo lado Eu falo com a mesma mão Com a mesma mão e a mesma perna Ou então o calcanhar Aí depende da sua velocidade Tá certo? Mas tem que dar o bote Vai falar Eduardo, mas o Felipe Pena ganhou do Gordon É verdade O Felipe Pena ganhou do Gordon Em 2016 Finalizou o Gordon A gente mostra a posição No nosso curso O Gordon vai fazer Uma winning position Que é Entrou o shigarame E sai com as duas pernas O Pena defende Defende Muito Aliás A gente demorou Para entender a técnica O Felipe Pena também é outro gênio Não está competindo tanto agora Mas é um gênio Eu queria ver esse combate O Felipe Pena e o Gordon 3 Rambo 2 a missão Rambo 3 Não sei o que Se ele é Número 3 alguma coisa Seria fantástico Porque o Felipe Pena Na minha opinião É Tem um nível de jiu-jitsu De conhecimento Do mesmo Palmo o Gordon São os dois caras hoje Que tem o maior nível De conhecimento de jiu-jitsu O Pena não está lutando Tanto em atividade Como está o Gordon Mas Se voltar a treinar E Preparação física Eu acho que tem grande De ganhar de novo Então o Pena Em 2016 Faz a defesa E de forma genial Ao invés de fugir Ele pega as costas E finaliza No ano seguinte Tem a revanche A mesma posição Aí eu achei que o Gordon Pecou pela vaidade Pelo ego Ele falou Eu perdi aquela lá Eu vou fazer de novo Vou pegar O Pena já estava Veaco Quando ele deu o bote O Pena usou a mesma defesa Pegou as costas Mas não finalizou Ganhou por pontos Então aí foi o erro do Gordon De usar Deixar o ego E a vaidade Falar mais alto Ele tinha que ter reconhecido Que o Felipe Pena Foi genial E mudar a estratégia Ele deixou a vaidade Até o caso Para a gente poder citar De ego e vaidade E aqui não é nenhuma crítica A pessoa A gente analisa os fatos Adoro ele Sou fã dele O Minotauro Lutou contra aquele americano Peso pesado Meu Deus Fugiu o nome agora Frank Mir Frank Mir Ele lutou a primeira vez E perdeu Lembra? Aí Ele perdeu Acho que a primeira vez Foi por Nocaute Pediu a revanche Deram a revanche Aí Ele estava ganhando A luta Ganhando a luta Ele tinha uma posição Encaixada Pode rever a luta Frank Mir Não tinha chance E aí Vem Vem aquela coisa Da vaidade Aquela coisa Que vem na Cabeça do atleta Rapaz Larga essa posição Eu nocautei ele Porque a primeira Você perdeu Por nocaute Vamos devolver Para ir no nocaute Para ele E o Minotauro Então Tinha chance De finalizar O luta Estava na mão Ele solta Para tentar Trocar o nocaute Toma um golpe Sente o golpe Ali O Frank Mir Vai e encaixa Aquela Americana espetacular Lembra? A Kimura A Kimura A Americana é para cá É a Kimura Para baixo E desarticula O cotovelo E o ombro E o ombro Do Minotauro Lembra disso? Frank Mir Duas vitórias E o Minotauro No canoneiro É outro exemplo Que naquela luta O ego E a vaidade Falaram mais alto Então você vê O Gordon Quando lutou a segunda vez Com o Felipe Pela A vaidade E o ego De querer pegar o cara Na mesma posição Que ele tinha perdido Toma outra derrota Esse exemplo Frank Mir Com o Minotauro Tinha tudo O Minotauro Para ganhar A segunda luta Mas a vaidade Foi finalizada Então O que eu sempre falo Em alto rendimento Você tem que ser Frio Exemplo maior Era o Fedor Emiliarenko Lembra? O Pride A maior dominância Pesava Dez anos de dominância O Fedor Tinha a mesma cara Na pesagem A mesma cara Ia começar a luta Mas mudava A visão do cara Lembra disso? Gordinho Com aquela carinha Mas começava A luta Mas era um monstro Então Mantinha o foco O cara Nada desviava O foco dele Quem mantém o foco Também muito É o Cabib Magomedov Apesar que ele perdeu Um pouco esse foco Na luta contra O irlandês O irlandês Deixa qualquer um Fora de combate O cara é muito chato Enche o saco Ele vai fazer o jogo mental E você vai entrando Na provocação dele E é o que ele quer De estabilizar emocionalmente E aí ele tira uma vantagem Ele fez isso com o Zé Aldo Ele provocou o Zé Aldo Quatro meses Por aí E o Zé Aldo Que é um grande atleta Tinha chance Naquela outra Mas o Zé Aldo Deu uma loucura nele E fez o que não podia fazer Partiu pra dentro Contra o oponente Que tem um braço Uma envergadura Muito maior Que a sua Precisão de golpe E força Deu no que deu Então é aquela coisa Nesse estudo do grappling No nosso curso A gente aborda Várias situações Sempre pensando Claro Tem o público de professor Tem o público de aluno Que quer aprender a técnica E tem o público de competidor Eu sei que os competidores Não gostam muito de estudar Eu sei disso Não tem muito saco Não quer fazer Não quer lutar Mas se você pretende Ir lá pros Estados Unidos E fazer o Gordon Wright Apagar ou bater Você tem que estudar Se você não estudar Você não vai pegar esse cara Tá certo? Tem que estudar Pra você entender O que ele tá fazendo Como ele tá fazendo E como você pode combater O que ele tem de melhor Rapaziada Estourei nosso tempo aqui E muito Me empolguei aqui Com o Gordon Wright E companhia Um grande abraço Bom fim de semana Segunda-feira A live 9 E terça A live 10 É a última Só no dia 28 Nosso webinário Às 20 horas Eu e o professor Ribeiro Vamos estar juntos Mostrando as posições 0800 pra vocês Falando do nosso curso Dando detalhes E preço Tudo Como é que vai pagar Certo pessoal? Agora vocês lá No dia 28 E a live de segunda-feira Um abraço Fique com Deus Tchau Tchau Tchau